A Câmara Federal analisa a proposta de autoria do deputado professor Alcides que determina a inclusão do ensino da robótica nos currículos do ensino fundamental e médio. A proposta altera a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A robótica é a ciência que estuda a tecnologia de construção de robôs envolvendo as engenharias mecânica, elétrica e da computação. Professor Alcides argumenta que a ciência traz grande impacto na sociedade por trazer inovações em diversos setores, seja por extinguir postos de trabalho ou por criar outros. Para o deputado, a temática pode ser ainda um poderoso instrumento pedagógico, pois além de atrair a atenção e o interesse dos alunos, funciona como ferramenta educativa, pois proporciona benefícios para a aprendizagem, tais como melhoria do raciocínio e da criatividade, além de ensinar tecnologia de forma positiva e produtiva. A matéria aguarda a designação de relatoria e precisa ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados.